Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre batom, que é uma coisa que vocês me perguntam muito tanto aqui no YouTube como lá no Instagram, sempre quando eu tô com batom diferente vocês me perguntam o nome então nesse vídeo aqui eu resolvi juntar os meus batons favoritos e que eu acho que mais combinam com o cabelo ruivo tipo, depois que eu fiquei ruiva eu só uso essas tonalidades de batom, tipo, não fujo muito disso não que seja tipo a rega, tá? Você pode usar a cor que você quiser mas tem algumas cores que são tipo coringa, sabe? Que dá pra você usar com qualquer look que dá pra você usar com qualquer roupa, então fica sensacional então antes de qualquer coisa não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito aqui deixa seu like se você gosta desse tipo de vídeo e também me segue lá no Instagram que é esse aqui, o Vivo de Fazes, tá? que lá tem muita foto, tem dica também, então me segue lá então sem mais enrolação aí, bora começar o vídeo Então vamos começar por esse que eu tô hoje usando no vídeo, que é o 056 da Ruby Rose esse batom, gente, ele é muito bom porque você não sente que ele tá na boca ele é aquele batom que é fininho, mas super pigmentado, então você, tipo, fica bem de boa com ele muito lindo, né gente? Eu adoro batom com fundo nude assim, eu acho maravilhoso e outro batom que vocês me perguntam muito, muito, muito esse, sem dúvidas, é o que vocês mais perguntam pra mim que é esse batom aqui da Bruna Tavares que é um meio cor de caramelo, doce de leite esse aqui é o Mayara é um dos meus favoritos, com certeza porque ele é muito lindo, muito lindo Próxima Então, o próximo é esse aqui, que é da Essence de Pose que é uma coleção da Evelyn Reg, ele é bem antigo, já comprei faz muito tempo e esse aqui é o Vaquinha do Bem, a cor 17 e, gente, é uma cor de telha, coisa mais linda eu usei esses dias e vocês perguntaram bastante também é lindo, sensacional, eu acho que fica maravilhoso pra qualquer pessoa, tá? E outro batom também que eu já usei muito, tá até acabando é esse aqui da Dalla Makeup, que ele é um marrom esse aqui é bem marrom mesmo, bem cor de chocolate ao leite, sabe? e esse aqui é o Isabela, ele é muito bonito eu gosto muito dele, já usei muito ele e esses batons da Dalla, eles são todos baratinhos e outro da Dalla também que eu tenho é esse aqui que é o Bárbara, que é um vermelho mais fechado, coisa mais linda o meu tá mordido de cachorro, porque meus cachorros pegam, mordeu, enfim tá mordido, mas enfim, a gente tá usando ainda porque tem um pouco ainda e um dos batons que eu mais tô usando também são esses aqui da Zanf esse aqui é o Rocinha e esse aqui é o Penha o Penha eu uso mais porque ele é mais ele é mais marronzinho do que rosadinho esse aqui é um rosa meio queimado marrom, rosa, queimado eu não sei muito bem definir cor de batom, mas enfim eu uso muito os dois, então eu vou deixar passando aí pra vocês a aplicação dele e gente, a melhor coisa no batom da Zanf é que tem cheiro de chiclete ai, dá vontade de comer e se vocês gostarem desses batons aqui da Zanf tem o site da Zanf, então eu vou deixar aqui embaixo tem um cupom de desconto lá, então você pode usar Ruiva de Fases até o final desse mês que você vai ter desconto lá então aproveita que tem muita coisa linda e barata lá e o próximo é Bruna Tavares de novo tem mais dois da Bruna Tavares ainda e esse aqui é o Tamires ele é um roxo lindo, lindo, lindo maravilhoso ele tem um fundo mais frio do que quente então, gente, é lindo, lindo eu acho lindo demais esse batom e o próximo batom também é da Bruna Tavares só que esse aqui é embala esse aqui é o Juliana ele é mais uma pegada marrom mais fria e também fica lindo o resultado esse aqui eu amo muito e esse próximo batom aqui também é embala os outros são embala agora que eu vou mostrar esse aqui é o batom mate da Dalla Makeup esse aqui é a cor linda é da coleção Elogio que é embala e por último, dessa mesma coleção da Dalla Makeup da linha Elogio tem esse aqui que é o Atraente ele é uma cor mais de marrom mais chocolatinho ao leite então, esses foram os meus batons favoritos me conta aqui embaixo qual que é o seu batom favorito ou qual batom você gostou mais desses batons aqui que eu mostrei então, se você gostou desse vídeo já deixa seu like, por favor, aqui, tá bom? se inscreva no canal se você ainda não for inscrito se inscreve aqui embaixo, tá bom? porque eu fico muito feliz e é isso, gente um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau tchau